Música Olá gente, estamos trazendo hoje para vocês o Baile Pronto 3 Nós temos o Baile Pronto 1, Baile Pronto 2 e agora estamos com o Baile Pronto 3 É uma pasta que vem com 30 emendas, arquivos MIDI e formato MP3 playback normal Todos os MIDI vem com letra, você pode ver a letra no painel do teclado E entre as músicas todas que tem na programação aqui, aí tem Samarino, Corpo e Alma, JM, Sal e Cantos Tem muitos artistas desse estilo que toca nos bailões Então são músicas bem dançantes Quem já comprou, já adquiriu o Baile Pronto 1, Baile Pronto 2, já sabe como é que funciona E esses MIDI, a gente tem usado neles toda a mesma bateria, mesmo contrabaixo, mesmo instrumental Para ficar uma qualidade sempre igual, para não ficar um MIDI com uma bateria, outro com outra Que dá aquele diferencial Você pode apertar o Play e tocar todas elas que vão estar tudo no mesmo segmento Muito legal Então é uma pasta que vem com 30 emendas, emendadas todas de 3 em 3 Para facilitar Com uma qualidade ótima Se você preferir, se não tiver um teclado e quiser rodar ela no notebook, no computador Até no celular, você pode adquirir ela em MP3 Na verdade, você comprando essa pasta, a gente entrega para vocês nas duas versões Na versão MIDI e na versão MP3 Você pode escolher a forma que você vai reproduzir Hoje em dia, o pessoal usa também esse pedestal mesmo Você coloca o notebook em cima E você pode botar, até se tiver um teclado inferior que não reproduz MIDI Você pode colocar no pedestal, o pedestal já vem pronto para colocar o notebook em cima Você coloca ali E pode rodar a partir do notebook também no formato MP3 Fica muito legal também Então você, para adquirir essa pasta é muito fácil Se você entra em contato pelo WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo A gente sempre deixa o WhatsApp aí E você pode entrar em contato e adquirir E se você não conhece o Baile Pronto 1, o Baile Pronto 2 A gente vai deixar também na descrição o link para você conhecer também Então quem já comprou que tem esse Baile Pronto 1 ou 2 Você vai ter muitas seleções, que de repente você conhece uma música Uma seleção você conhece todas, mas a outra você não conhece Então você pode usar do Baile Pronto 1, do Baile Pronto 2 E entre os três tem muitas seleções E você pode fazer o teu repertório do jeito que achar melhor Mas com esse repertório aqui, você toca o baile a noite inteira tranquilamente É um repertório para tocar o baile a noite inteira Muito legal, bem dançante, a gente só escolhe músicas Queriamente seja o dançante, para fazer o pessoal dançar mesmo Então o Baile Pronto 3 está pronto Você pode adquirir entrando em contato pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo Ok gente, então assista agora a demonstração a seguir A gente fez uma demonstração, mostrou algumas Não dá para mostrar todas, que são muita música Mas dá para ter uma noção mais ou menos do estilo A gente fez uma demonstração a seguir Então assista agora a demonstração Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí